E aí Peraí tu fala primeiro e depois fala Um dois três Peraí Peraí Que porra foi isso? Eu tô solução Sai da minha frente Caraca, eu morri porra E aí galera Gamer, aqui quem fala é o Ramur Volta, volta, volta Deixa de gravar Vai, pode ir E aí galera Gamer, aqui quem fala é o Ramur Do Feel Like a Players Aqui é o vinho do canal Pihote Games E aqui é o Japa De merda de canal nenhum É, tá querendo o que? Tá querendo esmola cara Então bora logo, bora logo Todo mundo com a mão pra... Mas com uma pisada na cabeça né véi Ai Jesus Bem, mas isso aí já é uma apelação Não, foi tu Não Eita caramba, que que é isso? Que que é isso? Olha lá cara Ai 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 Eu vou ficar calado Ai Jesus Ai Leg, 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 Leg Jogar 10 FPS é tenso cara Porra, 10 FPS Tá 10 FPS do nada cara Mas ainda tá dando pra jogar Imagina, agora caô Fidu tá 10 FPS É difícil véi Pera aí O jogo tem que se recompor cara PC da Xuxa é osso Opa Valeu Tô me querendo dar um abraço aqui rapaz Ai 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 Ah Jesus Tá rolando treta aqui Ai Isso Olha o dano do cara Olha o dano do cara Ai Uia Cara Esse foi o paralelo Sem mirar Sem mirar não adianta nada cara Não faz nada que se preste Ai zumbi Zumbi deu um olé aqui Tá tudo levantando Ai Jesus Ai É que agora Ouça Uma binlada chegou no pedaço com uma K47 Eita caramba Peguei arma de mau jeito aqui Eita caramba Ressuscita Ai Ai ressuscitei Ah te ressuscitei cara Não chore não Nossa valeu cara Deixa eu fazer um sol que eu acho Ah velho Eu vou dar um Hadouken nesse maldito Hadouken Ai caramba Me arremessou longe E ele caiu com a minha força E a lentidão aqui que tá segura Ai Jesus Pegar o dinheiro do zumbi Desce a porrada Desce a porrada Desce a porrada É que velho Gostei da facada que você jogou na cara do zumbi Oh tem um cara ali dentro velho Tem umas caveirinhas ali Vamos lá ver o que é Vão que vão É que agora eu vou chegar estourando dois zumbis na nave Estou matando agora aqui Ah eu to errando os tiros também Nossa eu tenho um monte aqui agora aqui Você arranca aqui da minha frente? É sem mirar Pode ser que é melhor Esse bug nunca foi consertado Entra ai galera Eu vou abrir Entra ai Entra ai Entra por ai É pela gradezinha Vou esperar todo mundo aqui Valeu Japa Enquanto precisar eu to aqui Tufo de primeira He 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 Vai ficar bonito O Robert Eu quero que você conheça o Robert E ai Robert Há quanto tempo cara Tá de boa velho Como é que vai a família A família deve tá indo ótimo Já to mirando nele já Só não pode passar a mão Faz nada nele não Passa a mão nele Ele não morde é Ele não morde ó Ele ta dormindo em pé cara Ele ta dormindo em pé É o ronco dele ó Pera ai Ele não reage É incrível Ele não reage Eu to tentando estourar a cabeça dele Agora eu quero ver não explodir Robert O bicho não para O bicho não para Levanta vagabundo Vai trabalhar É bullying É bullying Bullying com o É bullying isso cara Eita Eu não queria matar ele Ai uma formiga me Ai Jesus Sai dai infeliz Tá doido Ô para esse carro um minuto Ô motorista de meia tigela Vai eu vou Eu vou atrás aqui O Vini dirige até aquele cara Viu Vini Calma ai calma ai deixa eu ir também Vini tem que ver Vai sim Vai sim Vai sim Um dois três bora Talva que eu tô modificando a arma aqui Vini Pilota até aquela parte onde eu tô dirigindo Vini 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 Galera empurra logo em cima do choque cara Que incompetente Calma ai Calma ai Calma ai Viu viu O carro é para andar no chão não Nas paredes Calma Empurra lá Vini Se a gente sair daqui eu morrer ele é trocutado O anta Ai eu vou me arriscar cara Eu vou me arriscar Eu vou me arriscar aqui vei Ai Jesus Pera ai Pera ai Eu vou desbugar esse carro agora É que eu vou desbugar esse carro Fica ai Fica ai Eu desbugo ele agora Coitado Vou desbugar o carro Sai do meio japa Sai do meio Sai do meio Sai da frente Sai da frente Ai 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 Nossa Cadê vocês Japa vai lá Deixa que eu vou então Opa 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 Se abaixa ai japa Se abaixa ai Se abaixa ai Vira pra esse lado Vai 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 Vira pra esse lado Nossa velho É verdade ela não tem calcinha cara Tá bom bora Ela não tem calcinha cara Ai caraca Tem papel dele É Japa agora É Japa se sentiu agora um feel like a Rubinho Barrichello Chegou em segundo Ficou por ultimo Eu me senti um feel like a Schumacher E japa um feel like a Rubinho Barrichello Nossa cara Feito o carro Ficou Pai E oi E oi E oi cara Pera ai eu vou fazer uma encenação A força Jedi Olha a minha força Desci o carro com a força Olha a minha força Jedi Olha a minha força Jedi Olha a minha força Jedi Ah não queria mesmo Vini coloca o suco aqui no lugar cara Aqui o chapado Mas mano é pra atacar não é pra jogar não pô É pra colocar que nem gente tá ligado Assim ó civilizadamente Aham Só falta o já pra botar o outro Cadê o outro já Tá no carro lá Sabe Deus Não sabe Deus Tu deixou no carro Palhaço Pega ai bobão Vai empurrando Ah tá muito longe Ah não sei não cara Fuck you cara Vai põe lá vinho Não mas é tudo preguiçoso cara Sobra tudo pro preto né Tem que fazer as coisas Mas é claro Pra me acostumá-lo Você vai morrer Terminemos 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 a quest Agora que nós terminemos Terminemos Agora que terminemos Tem que falar com o carinha né O carinha que mora logo ali Tem que falar com o shinobi Pega uma grana O shinobi 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 misturado com o Mike Tyson Você acha que é meu trabalho? Você vai tentar? Bom então vamos terminando o vídeo por aqui A que? Nascido para ser selvagem Recupere o caminho É vamos ganhar diamantes por fazer isso cara Pronto Se qualquer coisa pode passar pelo tempo Aham Essa é a raça É a raça É a raça De séria também né Se sair de você Não dá graças a Deus Porque eles trollaram Trollaram tanto Que meu HD não deve suportar E talvez não saia esse vídeo Se sair Se não sair a culpa é deles Se sair saiu Se não saiu não saiu Eu lascou É vamos ficando por aqui galera Falou Se gostou Se gostou do canal se inscreva É exatamente Se gostou do nosso canal Estamos falando pelos dois É Falou galera Uma... É... 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 É...